Olá, hoje vamos falar de prevenção às hepatites B e C. São doenças causadas por vírus e transmitidas principalmente por meio de agulha contaminada e relação sexual. O Ministério da Saúde e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime se uniram na prevenção e estão preocupados com alguns profissionais que são mais vulneráveis à doença. Quem são eles? Quais as estratégias do governo para prevenir e combater a hepatite? Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje. A nossa convidada é Ana Mônica Melo, assessora técnica do Departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. Ana Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês. Mônica, primeiro vamos saber o que é a hepatite. Então, a hepatite é dividida de duas formas, a hepatite transmitida por vírus e aquela que é provocada por medicamentos, por outros agentes que não vírus. Todas elas atacam o fígado? O fígado. A hepatite é uma inflamação no fígado que, se não for cuidada, se não for tratada, ela pode se transformar numa cirrose e, no caso das hepatites virais, até num câncer hepático, câncer do fígado. Certo. E o que provoca essa doença? Então, no Brasil são mais comuns cinco vírus, né? Eles são definidos por letras. Então, a gente tem a hepatite A, B, C, D e E. E a gente vai tratar aqui das hepatites B e C, né? E cada uma delas tem formas de transmissão específicas, né? No caso específico da hepatite B e C. Então, as hepatites B e C são transmitidas ou pela relação sexual desprotegida, é importante a gente dizer que tem... Como a gente disse, né? É, que tem o fator da não proteção, né? Então, o uso do preservativo é essencial, né? Ou então, o que a gente chama de via parenteral, né? Pelo contato com sangue. Transfusão de sangue hoje é bastante segura no Brasil, né? Então, a gente não fala que transfusão é um potencial meio de transmissão dos vírus, né? Mas contato com sangue em situações das mais diversas possíveis, né? Ou é utilizando um alicate de unha, por exemplo, que há um pequeno sangramento, né? Há contaminação do objeto e, portanto, a transmissão para outras pessoas, né? Pode haver a transmissão. Então, objetos como de uso pessoal, por exemplo, escova de dentes, né? Também pode. Também pode haver a transmissão no compartilhamento, porque o problema é compartilhar, né? O objeto de uso pessoal. Copo, essas coisas, talheres... Não, objetos que possam ter contato com sangue. Então, por exemplo, uma gengivite que a pessoa tenha, tem um sangramento e você transfere esse sangue para uma escova de dente. Se houver o compartilhamento e presença de vírus, ela pode ser transmitida. É mais ou menos semelhante à transmissão do caso da AIDS, por exemplo? É, tem bastante semelhança. Tem particularidades, mas tem semelhanças. Por exemplo, usuários de drogas, compartilhamento de agulha e seringa, é muito semelhante ao HIV. Diferente, por exemplo, em pequenas quantidades de sangue em objetos, por exemplo. É diferente do HIV, né? Para a hepatite, é mais importante essa forma de transmissão, porque o vírus, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, permanecem no ambiente por dias. Diferente do vírus do HIV, que em algumas horas ele já não está mais, o que a gente chama de viável, ou seja, ele não contamina, não infecta. É por isso que são os casos mais preocupantes? Sim, sim, porque em situações mais corriqueiras do dia a dia, por exemplo, nós mulheres que vamos ao salão fazer unha, que é uma coisa tão simples, ou um barbeador, compartilhamento desse barbeador que invariavelmente tem um sangramento, né? E, portanto, contamina o objeto, o objeto fica com a presença do vírus e a possibilidade de transmissão para outra pessoa que também use o mesmo objeto é muito grande. Agora, o brasileiro tem informação, tem conhecimento a respeito da doença ou ainda falta informação, Mônica? Falta, falta, Flávia, porque, assim, existe um mito na nossa cultura que hepatite é aquela doença que deixa a pessoa amarelinha e que em 15 dias ela está ótima, né? E não é assim. E não é assim. As hepatites B e C são doenças, em geral, assintomáticas, né? Então, muitas pessoas convivem com o vírus durante anos, às vezes décadas, e só descobrem que tem o vírus no momento que tem o agravamento da doença. Mas são transmissoras. São transmissoras. Nesse período que ela desconhece a sua condição de portadora do vírus, elas, enfim, se compartilhar objetos, se mantiver relações sexuais desprotegidas, elas estão transmitindo o vírus. Então, assim, o Ministério da Saúde, nos últimos anos, tem desenvolvido várias campanhas de esclarecimento para a população, porque realmente são desconhecidas, né? A hepatite C, por exemplo, o vírus foi descoberto em 89. Então, a gente tem um problema sério em relação às transfusões de sangue ocorridas anteriormente. Porque o controle do sangue no Brasil começou a ser feito a partir de 93. Então, essas pessoas que tiveram transfusão antes de 93, que houve o controle efetivo do sangue, podem ter recebido um sangue contaminado, né? Ou seja, isso significa, Mônica, que pode haver um controle da doença, mas é uma difícil erradicação. Olha, controle... Primeiro, a gente precisa descobrir quem são esses portadores. Porque no Brasil, a gente tem uma estimativa de aproximadamente 800 mil pessoas portadoras da hepatite B e cerca de 1 milhão e 500 pessoas portadoras do vírus C. E a gente tem uma taxa de detecção, né? A gente consegue detectar essas pessoas numa velocidade que não é muito boa. Por quê? Porque, como é uma doença sintomática, em geral as pessoas procuram uma ajuda médica ou descobrir o que tem quando tem um sintoma, né? Como é uma doença sintomática, muitas vezes as pessoas têm o vírus, não sabem e não existe, assim, uma busca desses indivíduos. Você acha que todo mundo deveria fazer um exame para saber se tem ou não a hepatite B e a hepatite C? Todas as pessoas que se colocaram em situações de vulnerabilidade. Por exemplo, pessoas que fazem sexo desprotegido ou que têm um número maior de parceiros, né? Essas pessoas devem procurar. Pessoas, enfim, usuários de... Pessoas que usam drogas ou injentáveis ou inaláveis, porque é diferente também do HIV, importante é o usuário de crack. Por quê? Porque como tem muita fissura na utilização daquele cachimbo e há no objeto, a permanência do vírus, no compartilhamento desse objeto, ele pode ser transmitido. Então, assim, tem populações que a gente, segmentos da população, que a gente entende que são mais vulneráveis e que deveriam buscar, sim, o teste, tanto da hepatite B quanto da C. Pois é, agora vamos falar um pouco sobre prevenção. Nós sabemos que o Ministério tem um trabalho de prevenção a esses tipos de doenças, né? Como é que é feito esse combate, essa prevenção? Então, a hepatite B, ela tem vacina, né? Sim. E está disponível no SUS até a faixa etária de 29 anos, né? Por que só até os 29? Pois é, isso foi um avanço que o Brasil conseguiu, né? Porque nós conseguimos implantar, o Brasil, o Ministério da Saúde conseguiu implantar a vacina para menores de um ano em 1998. Em 2001, conseguimos colocar até a faixa etária de 19 anos, né? Por quê? Porque nesse ínterim, a gente conseguiu ter uma produção nacional, porque a vacina era importada, enfim, tem várias questões relacionadas à implantação da vacina, né? Em relação ao custo-efetividade, que essa é uma análise que o Ministério da Saúde faz. E nós, esse ano de 2012, conseguimos avançar até a faixa etária de 29 anos. Por quê? Porque a gente entende que nessa faixa, as pessoas são mais vulneráveis, né? E que tem uma forma de proteção efetiva, que é a vacina. Então, nós conseguimos avançar, né? Para a hepatite C, por exemplo, não há vacina. Então, o que a gente tem recomendado nas nossas campanhas, né? O não compartilhamento de objetos cortantes, né? Como lâminas de barbear, alicate de unho, o não compartilhamento de objetos de higiene pessoal, né? Como a escova de dente, tudo que tenha contato com o sangue, que a gente tenha o nosso próprio objeto, né? O nosso próprio alicate, enfim. A melhor forma é a prevenção. É. E, por exemplo, em relação, por exemplo, a dentistas, a endoscopia, né? O que a gente recomenda é que os serviços realmente de saúde tenham o cuidado da esterilização desses materiais. Por quê? Porque é uma possível fonte de transmissão o uso desses objetos sem a devida esterilização, né? Objetos médicos. Mônica, a gente sabe que o Ministério da Saúde está se unindo a um escritório das Nações Unidas. Preocupados, vocês estão preocupados exatamente com alguns profissionais, as manicures, os tatuadores, que têm contato direto e estão promovendo um concurso, né? De unhas e tatuagens. Como é que vai funcionar isso? É uma forma de incentivar a prática segura? Isso, você tem razão, Flávio. O objetivo é esse, né? Incentivar que esses profissionais utilizem da melhor forma possível os seus equipamentos, né? Incentive os usuários também, no sentido de quão necessário é a prevenção, quão necessário é utilizar objetos esterilizados, especializados, tanto na manicure quanto no estúdio de tatuagem, né? Porque a gente sabe, assim, que hoje há uma cultura mesmo entre esses profissionais de seguir as boas práticas de biossegurança, né? De segurança, da adequação dos equipamentos, dos instrumentos, mas a gente também tem uma parcela desses profissionais ou que desconhecem ou que não se preocupam muito porque não acreditam que seja um risco. Então, o que a gente quer é estabelecer para esses profissionais a reflexão, né? A reflexão a respeito da biossegurança, que eles estão se protegendo, eles profissionais... É uma forma de atrair clientes, né? Exatamente. E também estão protegendo o seu cliente, né? Da mesma forma que estão se protegendo porque manipulam aqueles instrumentos corriqueiramente, diariamente, eles também estão protegendo os seus clientes. Mônica, de forma geral, a hepatite vem diminuindo no Brasil? Como é que estão os índices? A gente não pode falar em diminuição, porque como a gente tem esse estudo de prevalência, assim, de quantas... a estimativa de pessoas com a doença no Brasil, e nós temos uma parcela significativa, né? 800 mil para a hepatite B e 1 milhão e 500 para a hepatite C. A gente precisa identificar essas pessoas. Então, para a gente, o quanto mais identificarmos pessoas portadoras, a gente tem condição de tratar, a gente tem condição de fazer com que essa pessoa não evolua por uma cirrose ou por um câncer hepático. Então, para a gente é importante que aumente o número de casos, não aumente a transmissão, mas que a gente consiga identificar essas pessoas portadoras, né? Para que possam ser tratadas. E que, em paralelo a isso, a gente consiga disseminar mesmo a prevenção, de que forma a gente pode prevenir. Porque, assim, por mais que a gente tenha uma vacina contra a hepatite B, a gente vê, principalmente entre adolescentes e jovens, uma baixa cobertura. Então, a gente percebe nos serviços, nas salas de vacina, a dificuldade dos profissionais, que sempre colocam, um adolescente e jovem não vem ser vacinado. Então, a gente tem que ter outras estratégias, os serviços no país como um todo, tem que buscar outras estratégias de atingir essa população. Porque a vacina é efetiva, é gratuita, está disponível, nós temos quantitativos suficientes, existe produção nacional. Então, a gente tem que incentivar mesmo a vacinação dos jovens, né? E que as pessoas conheçam as formas de transmissão e de prevenção. E conhecendo as formas de transmissão, elas podem se identificar como pessoas que, em algum momento da sua vida, esteve, possivelmente, em contato com o vírus. Ana Mônica, muito obrigado pela entrevista. Imagina, estamos à disposição. Até uma próxima oportunidade. Outras informações na página do Ministério da Saúde. Para rever essa entrevista, basta entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto